Que me disseram, Karina, tu te muda, porque aquele de bairro está condenado. Essa foi a resposta que Karina recebeu da Prefeitura de Canoas, ao buscar soluções para o vazamento de esgoto, que tem causado alagamentos em diversas residências. A casa de Alexandre, por exemplo, está inabitável, devido à umidade e aos danos causados pela água, o que fez o comerciante perder uma fonte de renda, pois ele costumava alugá-la. O pai comprou há 20 e poucos anos ela, e aí tinha um inquilino, depois saiu e entrou outro. Daí essa última inquilina, ela começou a infiltrar muita água, ela foi no Ministério Público, processou a Prefeitura, só que nunca teve uma solução, até que ela saiu e não... A gente tentou correr atrás para ver alguma obra, mas não teve jeito, a Prefeitura nunca se mexeu para solucionar o problema, que é o esgoto lá na Rua de Cima, que infiltra. Essa é a Rua 1º de Março, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Canoas. Aqui, todos sofrem com o problema do vazamento de esgoto, que desce da Rua de Cima, Freio Henrique de Coimbra. Segundo os moradores, pelo menos nove ruas da região apresentam o mesmo problema. Nesta casa, por exemplo, a infiltração foi tanta que a calçada cedeu e abriu um grande buraco. Ao longo da rua, outras crateras já se formaram pelo mesmo motivo. O problema, segundo os moradores, é que a tubulação do esgoto não suporta o volume de água, causando o transbordamento. A diferença de altura entre as ruas faz com que a água do esgoto flua para as casas localizadas em níveis mais baixos. A família do Roberto mora numa rua acima da casa de Alexandre e já enfrentou um processo judicial por causa da água que escorre do pátio deles para o de uma outra vizinha. Apesar das muitas solicitações, a Prefeitura de Canoas nunca resolveu a questão. Tanto que aqui a casa da minha mãe, a ex-proprietária da casa da Carina, ela nos processou, e como nós sendo o culpado disso tudo. Só que nós não temos culpa, o problema é da Prefeitura. E que nem meus pais, são com 70 anos, e tendo que responder processo à Justiça, porque ela não quis, na cabeça dela achou que era mais fácil processar a gente. Só que aí a Justiça já nos obrigou a fazer muitas obras, a gente foi, fez, gastamos muito, e não solucionou, porque o problema não é nós que fizemos, o problema é ocasionado pela tubulação, que não dá conta. Outro ponto crítico é o cruzamento da Bartolomeu Dias com a 22 de abril, onde os moradores relatam que uma obra para reparar os canos foi iniciada, mas está parada há três meses. Carina comprou sua casa em Canoas há um ano, e sofreu seu primeiro alagamento cerca de um mês após a mudança. E realmente aquela obra ali não deu em nada, não solucionou o nosso problema, depois houve outra troca de governo, e aí ninguém mais veio fazer mais nada na nossa rua, no nosso bairro. Então é bem preocupante, nós estamos preocupados, porque quando houve enchente na nossa cidade, o nosso bairro, que fica bem perto da base aérea, nós ajudamos várias pessoas, alocamos várias pessoas dentro da nossa casa, entendeu? Então é bem preocupante a situação aqui em Canoas. Carina e outros moradores têm buscado uma solução da prefeitura, mas até agora não tiveram retorno positivo. Eles esperam uma resolução para o problema que afeta tantas residências. Então eu fui buscar ajuda junto à prefeitura, busquei os órgãos, fui na Secretaria de Obras, fui no CAC, registrei no CAC. Agora, por último, eu fui no Ministério Público, porque eu não obtive uma resposta concreta, uma resolução deste problema que está acontecendo nas nossas ruas. A prefeitura de Canoas informou que já concluiu os estudos necessários para a construção de uma nova rede pluvial na rua 1º de março. A medida pretende corrigir a infraestrutura atual, que foi instalada antes da ocupação residencial da área. Segundo a administração municipal, as obras devem começar nas próximas semanas, com o objetivo de oferecer uma solução definitiva para o problema de drenagem. Obrigada. Obrigada. Obrigada.